A Prefeitura de Londrina entregou a reforma da Unidade Básica de Saúde do Conjunto Cafezão. A obra custou R$ 75 mil e atrasou por causa da chuva. A OBS recebeu nova pintura e manutenção nas portas, janelas e calhas, além de melhorias no piso. Os banheiros foram adaptados para cadeirantes. Alguns pontos ainda estão sem iluminação. Alguns funcionários informaram que, por conta do calor, as janelas foram pintadas. Uma das geladeiras parece não funcionar sem um macete que os próprios funcionários ensinam. O investimento que esta unidade recebeu foi de mais de R$ 75 mil. Este valor veio do Ministério da Saúde. Esta unidade abrange cerca de 15 mil pessoas que moram nos Jardins Del Rey, Acapulco, Quadra Sul e no Conjunto Habitacional Cafezão. A unidade foi entregue na manhã desta segunda-feira pelo prefeito Alexandre Quireff. Esta auxiliar de serviços gerais aprovou a reforma, mas cobrou a contratação de mais funcionários. Eu espero que melhore, né? Porque é um pouquinho demorado. Até para medir a pressão é demorado, né? Esta foi a 11ª Unidade Básica de Saúde reformada neste ano. O prazo estipulado para esta entrega era há três meses, mas a construtora precisou de mais tempo por conta das chuvas. O que mais precisava aqui era a questão de pintura, algumas rachaduras, problemas no telhado, limpeza no piso e alguns outros pequenos detalhes. A unidade realiza entre 4 e 5 mil atendimentos por mês, como procedimentos de enfermagem, clínica médica, pediatria, ginecologia e odontologia infanto-juvenil. Mas segundo os usuários, o atendimento dos funcionários é bom, mas ainda está longe do ideal. Eu acho que devia ter uma sala maior para as pessoas ficarem esperando, né? Porque no mesmo tempo aí demora, fica chamando e aí a gente fica aí dentro. Para medir a pressão tem que ficar esperando toda a vida. Eu achei nota 10 na reforma deles. Faço acompanhamento aqui porque eu fiz cirurgia cárdio, né? Eu sou muito bem atendida, não tenho reclamar nada. Só tem um pouquinho de paciência que a gente é atendida, né? Olha só, nas questões da pressão, é recomendável que quando a pessoa vai aferir a pressão, ela fique um pouco sentada, pelo menos uns 15 minutos para fazer a medição. Porque senão a medição vai dar mentirosa. Esse é o problema. Estão dizendo que os funcionários aí atendem bem. A gente tem notícias aqui de unidade de saúde que para pegar um vidrinho de xarope, uma cartelinha de comprimido, a pessoa fica meia hora esperando enquanto os funcionários estão batendo papo. Esse é o problema. Se o pessoal está atendendo bem, na pressão tem que entender. Você tem que esperar um pouquinho, tá bom?